Música Nesta edição do triatlo vamos até ao Sabugal para assistir a várias provas, com especial destaque para a prova de distância olímpica, pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes. No Sabugal vamos ainda ter a oportunidade de assistir à prova aberta e à prova por stafetas, também ela pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes. Situada no Distrito da Guarda, a pacata cidade do Sabugal recebeu mais uma jornada de triatlo, num fim de semana onde se realizaram várias provas nos mais variados escalões e que reuniram mais de 200 participantes. No sábado, as condições meteorológicas muito adversas, com a chuva intensa e o frio não facilitarem a vida aos triatletas, que realizaram a prova de distância olímpica, pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes. Já no domingo foi possível assistir à prova aberta e também à prova de stafetas, pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes. Ambas as provas foram percorridas na distância super sprint. Vamos então conhecer melhor o percurso da prova de sábado. Esta etapa do Campeonato Nacional de Clubes foi percorrida na distância olímpica. Desta forma, no segmento da natação, os atletas percorrem 1500 metros numa volta nas águas da barragem do Sabugal. Terminada a natação, segue-se o ciclismo, 40 quilómetros de estrada num percurso circular e com o asfalto em excelentes condições. Já o segmento da corrida é composto por 10 quilómetros percorridos em 4 voltas, num percurso plano e realizado junto ao rio Coa, com uma incrível paisagem natural a incentivar os atletas. Para nos acompanhar nos comentários deste magazine, temos Sérgio Dias, vice-presidente da Federação do Triaturo de Portugal. Olá, Sérgio. Olá. Sérgio, este fim de semana revela-se quase decisivo para as classificações do Campeonato Nacional de Clubes. Sim, temos aqui no Sabugal, vamos ter duas provas em disputa. Uma prova na distância olímpica e no dia seguinte uma prova de estafetas. E com isto, após estas duas jornadas, ficam concluídas a segunda e a terceira jornada de um total de 4, como tal o campeonato está a próxima vez da sua reta final. Entretanto, já conseguimos ver na imagem a partida da prova masculina. As meninas já estão a nadar. Como é que estavam? As condições climatéricas deste fim de semana não ajudaram muito para este segmento? Não, de facto o triatlo é um desporto de verão, mas aqui tivemos um verdadeiro dia de inverno com a água bastante fria e a temperatura do ar também a não ajudar. Estamos a ver a Helena Carvalho, já a primeira a sair da água. Ela é muito forte na natação. A Helena, o passado dela é a natação, por isso ela habituou-nos a sair na frente, ou sempre na frente isolada, ou pelo menos na companhia de alguns atletas que a conseguem acompanhar, o que, digamos que mesmo a nível internacional, não há muitas atletas a conseguir fazê-lo. Vemos já a Carolina Silva, a segunda a sair da água, e logo atrás conseguimos ver que é a Ana Ferreira do Alhandra Sporting Club que lhe segue. Sim, temos aqui os seus atletas. Depois de vermos a Helena sair isolada, há aqui um conjunto de atletas a saírem muito juntos. Vemos também a Andréa Ferrum, a Sara Tenrinho, a Luísa Condense, todas elas a saírem muito juntas. E a Liliana aqui já montaram na bicicleta. Todas elas a saírem muito juntas e previa-se aqui uma prova bastante disputada, principalmente já a partir do segmento de ciclismo. Já a sair da água estão também os homens, Rui Tenrinho, Tomás Azevedo e Pedro Lajinha Palma, que foram os primeiros a conseguir chegar ao parque de transição. Isto dava para perceber que ia ser uma prova muito disputada daqui para a frente? Iria. Estas provas de clubes acabam sempre por ter uma componente de tática muito forte, com os clubes a apostarem muitas vezes em levar atletas para rebocar, determinados segmentos, para no fundo conseguirem um bom resultado coletivo. Aqui o Rui é um forte nadador e claramente queria puxar a natação, para tornar as coisas mais difíceis para os adversários. Aqui nas meninas já no segmento de ciclismo, 40 km de ciclismo é uma coisa que é capaz de ser puxado numas condições climatéricas um bocadinho complicadas. Sim, uma distância olímpica já é uma distância algo dura, digamos assim. Para estes atletas acabam por estar bastante treinados, acaba por ser se calhar mais rotina, embora aqui tenhamos uma atleta que chegou recentemente ao escadão de sub-23 e uma atleta que ainda é júnior, ou seja, ainda estamos praticamente numa fase em que começam a despertar estas distâncias, mas é uma distância já considerável e com as condições que se faziam sentir ainda mais. Aqui no setor masculino, Tomás Azevedo e o Pedro Lajinha Palma conseguiam um avanço considerável em relação ao pelotão. Sim, apesar de terem saído todos ali muito juntos, logo à saída do parque de transição criou-se ali um fosso entre o Pedro Lajinha Palma e o Tomás Azevedo e o resto do grupo que vemos aqui calmamente, sem grande pressa, e isto também acabou por facilitar o trabalho lá na frente, com os dois atletas a trabalharem muito bem e a distanciarem-se de um grupo que não parecia interessado em perseguir. Luísa Condenso, do Águias de Alpiar-se, aqui na imagem, ela que fez a maioria do percurso do segmento de ciclismo sozinha. Sim, a Luísa saiu ligeiramente ali atrasada da água, depois teve que recuperar, acabou por chegar à frente e ir-se embora sozinha, vemos lá aqui já entrar no parque de transição para a corrida completamente isolada e vai sair isolada para correr. Falavas-me que a Luísa esteve lesionada durante algum tempo e que agora está de regresso em força. Sim, a Luísa continua a ser uma grande esperança para o triátil nacional, ela que ainda muito jovem fez resultados muito prometedores, depois acabou por passar aqui uma fase um pouco negra, digamos assim, com muitas lesões a afetarem a atleta. Agora parece que as coisas estão a encaminhar e ela aqui a fazer um bom regresso à competição e a mostrar que já está a um bom nível e possivelmente num futuro próximo estará em condições de representar a seleção nacional. E na corrida atrás da Luísa estava já colada Rócio Molas, também a correr pelo Águias de Alpiarça, Ana Ferreira do Alhandra, também aqui a fazer uma grande prova e a segurar a vantagem do pelotão. Acabamos então por ver já a Luísa Condensa confirmar a sua grande prova e a cortar a meta com o tempo final de 2 horas e 22 minutos. Correu bem, o objetivo era a equipa, acho que conseguimos e acabou por correr melhor do que eu esperava. A água estava gelada, acho que foi difícil para todas, mas não foi fácil, muita ondulação a pé das boias, mas até acabou por correr bem. O ciclismo, muito vento, muita chuva, não foi fácil e muito sob e desce também, não foi nada fácil. A corrida foi mais manter, tentar manter o avanço que tinha e acabou por correr bem. Rócio Molas, a atleta espanhola que veio até ao Sabugal pela primeira vez, que conseguiu aqui assegurar o segundo lugar, que estava bastante satisfeita com o resultado que tinha conseguido alcançar. Uma prova diferente para mim e, bueno, ao final, me ha ido bem. A natação, algo mais dura do que o normal, porque foi só uma volta do 1500, que normalmente são duas de 750, e, depois, a bici, muito subir e baixar, muitas costas, e uma só volta, com o que fazia que perdia as referências com os seus companheiros. E a carreira a pé, bueno, entretenida por o povo e, depois, ao lado do rio, que lhe fez bastante bonita e entretenida, sim. E com muito público a assistir, apesar do mau tempo, o Ana Ferreira do Alhandra passa a meta em terceiro lugar, terminando a prova com um total de 2 horas e 26 minutos. E o pódio da classificação feminina. Vamos então perceber a tabela. Luísa Condense terminou com 2 horas e 22 minutos, Rócio Molas do Águias de Alpiarça em 2 horas e 23 minutos e Ana Filipe Ferreira do Alhandra Sporting Club em 2 horas e 26 minutos. Por equipas no Campeonato Nacional de Clubes Feminino, o Águias de Alpiarça domina com 630 pontos. Voltamos à prova masculina. Após os 40 km de ciclismo, confirma-se aqui uma grande vantagem para os primeiros. Sim, o Tomás Azevedo e o Pedro Luís Minha Palma a confirmarem o bom trabalho que tiveram na bicicleta e entrarem isolados na transição. Aqui Diogo Paz, um bocadinho mais atrás, mas estes três atletas conseguiram sair para os 10 km de corrida com uma grande distância para o pelotão. Sim, principalmente os primeiros dois acabaram por sair mesmo com muitos, muitos minutos, o que não é habitual, pelo menos recentemente. Isto é fruto, lá está, da tal estratégia de equipa em que cá atrás o Alpiarça poderia ser quem teria mais força aqui no grupo ou tem mais atletas, a não ter muito interesse em puxar, porque tinha dois atletas na frente. Vimos ali o pelotão, nomes como Duarte Marques, Gilmaia e Rui Tenrinho estavam ali no meio daqueles quase de 20 atletas. Aqui no segmento da corrida, o Pedro Lajinha Palma, que partiu mais rápido que o seu companheiro de fuga, vinha de uma paragem de duas semanas e veio aqui até ao Sabugal para se testar. O Pedro Lajinha Palma vinha de umas competições internacionais, ele esteve ao serviço da seleção durante praticamente todo o mês de março e uma queda acabou por condicionar a preparação e aqui há algum ponto de incerteza. Vimos-lhe aqui a chegar à meta e ele deveria vencer destacado esta etapa do Campeonato Nacional de Clubs. Correu bem, eu vim aqui testar-me porque por causa de uma queda que tive na Nova Zelândia, na minha última prova, tive que parar duas semanas. Estou a treinar há cerca de uma semana e meia e vim aqui fazer um teste, apurar a forma e também aproveitar para fazer o primeiro triátil na distância olímpica. No segmento de natação e de ciclismo, me senti bastante bem. Na corrida, usei um bocadinho o esforço, mas também, como tinha alguma vantagem, decidi gerir, mas estou bastante satisfeito. Na corrida, o espanhol Diego Paz demonstrou ser mais rápido e o esforço compensou. O atleta do Águias de alpear-se a cortar a meta no segundo lugar. No final, pude ser segundo. Eu creio que, graças a um bom trabalho com o equipo e o triatlão, foi bastante duro. Com o frio que faz, a chuva, o água também estava fria, mas tudo bem. António Benito conseguiu garantir a terceira posição em duas horas e doze minutos, tendo confessado no final da prova que as condições climatéricas não facilitaram a vida aos atletas. E aqui temos o pódio da competição masculina. Vamos então tentar perceber como ficou a tabela final. Pedro Laginha Palma conseguiu terminar no primeiro lugar numa hora e cinquenta e nove minutos. Em segundo lugar, ficou Diego Paz e António Benito conseguiu a terceira posição. Por equipas, no Campeonato Nacional de Clubes Masculino, o Águias de alpear-se adomina o campeonato com 600 pontos. No domingo, a chuva deu algumas tréguas aos atletas e o dia começou com a prova aberta. Vemos já imagens do segmento de natação que decorreu no Rio Coa. Numa volta de 300 metros, atletas femininos e masculinos competiram em simultâneo. Numa prova que contou com cerca de 100 atletas, não é assim, Sérgio? A prova aberta é sempre uma boa forma de termos mais atletas a experimentarem a modalidade e, acima de tudo, também para os atletas mais jovens, nomeadamente os juvenis e os cadetes, de poderem competir no mesmo ambiente e na mesma competição que os adultos. Já vemos aqui os primeiros atletas a saírem do primeiro parque de transição, onde a bicicleta os espera, para um percurso de quase oito quilómetros divididos em duas voltas. Sérgio, qual era o maior desafio neste percurso super sprint? Eu diria que as transações acabam por ter uma parte sempre importante nestas distâncias tão curtas, principalmente para estes atletas mais jovens que querem ser mais competitivos, mas obviamente a própria distância para atletas tão jovens acaba por constituir ela por si só um desafio. Destaque para a Mafalda Costa do Garmin Olímpico de Oeiras, a primeira a passar a meta, seguida por Gabriela Ribeiro e por Rita Fardilha no terceiro lugar. Na prova masculina, o grande vencedor foi Ricardo Batista do Clube de Natação de Torres Novas, em segundo lugar ficou Tiago Pinto e em terceiro, Miguel Tiago Silva. Também no domingo, Sabugal recebeu a terceira etapa do Campeonato Nacional de Clúbos, uma prova por stafetas. Sérgio, como é que isto acontece? A prova por stafetas acaba de ser uma prova diferente do habitual. Temos três atletas da mesma equipa que disputam cada um um triátil na distância de super sprint e quando terminam a corrida, em vez de dirigirem para a meta, passam o testemunho ao atleta seguinte. Participaram nesta prova 58 equipas. Vamos então conhecer o percurso desta prova por stafetas. O segmento da natação efetuado no rio Coa é composto por uma volta de 300 metros. A temperatura da água rondava os 13 graus, prometendo não facilitar a vida aos atletas. No ciclismo, cada triatleta feminino e masculino de cada equipa tem que percorrer 8 quilómetros, divididos por duas voltas, o mais rápido possível, num percurso simples e com o piso também em bom estado. Por fim, no segmento da corrida, os triatletas percorrem 2 quilómetros num percurso de ida e volta, desta vez formado apenas por uma volta com um traçado plano junto ao rio Coa. Sérgio, desta vez, homens e mulheres partem ao mesmo tempo sob o olhar atento de bastantes pessoas. Qual a importância desta prova para o Campeonato Nacional de Clubes? Em termos de classificação, é mais uma etapa e com a pontuação que daí advém. Em termos de estratégia, acaba por ser uma prova com uma dinâmica completamente diferente e que obriga os clubes a planearem bem esta participação, não só em termos de como é que fazem as equipas, mas depois também dentro da própria equipa qual é a ordem pela qual os atletas cumprem a distância. Era exatamente isso que eu te iria perguntar a seguir. Já vemos ali o primeiro grupo a sair do segmento da natação. Qual é a estratégia? Como é que se define esta estratégia em termos de equipa? Varia muito de equipa para equipa e, digamos que, das valências que cada equipa tem, mas, tipicamente, a opção é por estar no grupo da frente, ou seja, colocar, tipicamente, os melhores atletas principalmente se tiverem um forte segmento de natação no primeiro segmento porque é aquele em que ainda parece um triatlo normal, digamos assim, em que todos saem juntos, há benefício de andar no grupo e depois de tanto na natação como principalmente no ciclismo, daí para a frente as coisas às vezes estão um bocadinho mais esfrangalhadas, passa aqui o termo, e acaba por cada atleta ter que andar um pouco mais por si só. também conseguimos ver que cada clube tem várias equipas a participar, isto não só é possível como se calhar aumentou um bocadinho a possibilidade deles chegarem ao pódio. Sim, cada clube acaba por inscrever, principalmente os clubes com mais numerosos e também com mais aspirações, acabam por inscrever várias equipas e que acabam por, entre elas, acabam por competir umas com as outras, inclusive, mas também de alguma forma ser uma forma de maximizar o resultado no final. Vários atletas que aqui estão a competir nesta prova tinham também efetuado uma prova no dia anterior, isto acaba por torná-los cada vez mais cansados e também difícil conseguirem ter uma boa prestação. Eu diria que a grande maioria teria feito a prova no dia anterior, sim, o cansaço também aqui tinha que ser levado em conta porque a distância super sprint é uma distância muito rápida em que todos os segundos contam. Pode-se achar que a diferença foram poucos segundos, sim, mas é o suficiente para se perder um grupo e para fazer toda a diferença no resultado final. Conseguimos já ver os primeiros atletas masculinos a chegarem até ao ponto onde podem passar a prova para o segundo grupo. Aqui já há alguma diferença e alguma forma de conseguirmos perceber como é o desfecho desta prova? Do desfecho ainda era um pouco cedo, mas já dá para perceber que já começa a haver diferenças e vê-se aqui no segundo segmento de natação que os atletas já não seguem em grupo, já é um pouco cada qual por si em que o esforço de cada atleta acaba por ser fundamental no resultado. E este segundo elemento de cada equipa tem como função manter o ritmo ou tentar ganhar alguma vantagem e alcançar algumas posições da frente? Idealmente, se conseguir ou ganhar vantagem ou chegar-se mais à frente dependendo de onde lhe foi entregue o testemunho, esse será sempre o objetivo. Ainda assim, eu diria que muitos destes atletas se conseguirem manter a posição em questão já será um bom objetivo. Vemos já os primeiros atletas da segunda estafeta aqui no segmento ciclismo, eles iam lançados. Sim, ali na frente tínhamos o Pedro Gaspar e o Vasco Pessoa, eles que vinham isolados. Agora nas imagens temos já o terceiro e o quarto digamos assim na prova, mais uma equipa do Alpiarsa e ali o Afonso Garcia também do Olímpico de Oiras. Helena Carvalho já aqui também a dominar a prova feminina desta segunda estafeta, ela que ontem já tinha conseguido uma grande prova também. Sim, no feminino o Alpiarsa mais uma vez a confirmar aquilo que já tinha sido o dia anterior e com a Helena ali a assegurar o primeiro lugar nesta segunda estafeta. Podemos já acompanhar o retorno destes primeiros atletas desta segunda estafeta e na frente Águias de Alpiarsa e Portugal Talentos. Sim, seguiam paulatinamente na frente e iam dilatando a vantagem. Atrás deles seguiam aqui o Afonso Garcia com uma pequena habilidade na bicicleta que lhe poderia ter custado caro. Mais uma vez seguiam também estes dois, o Diogo Silva e o Afonso Gaspar a par e isto fazia os quatro da frente. Vemos já então eles a chegarem ao parque de transição número 2 e a saírem para a corrida com uma vantagem mesmo considerável. Sim, as duas estafetas da frente com uma vantagem que permitiria dizer que salvo algo de errado acontecesse a decisão da prova estava ali. Seria entre os atletas que seguiriam os seus colegas de equipa que seria disputar o primeiro lugar. Na prova feminina esperávamos algumas novidades vemos já a Helena Carvalho a sair para o segmento da corrida quem é que tu achas que poderia acabar por surpreender aqui neste segmento? Na prova feminina era um facto curioso porque tínhamos o Alpiarça e o Alpiarça era uma competição dentro do próprio clube para ver quem conseguiria chegar na frente enquanto isso víamos o Duarte Marques ele que iniciava a terceira esta feta e vinha já isolado o que dava a entender que o Alpiarça poderia levar a melhor sobre o Portugal talentos Sérgio quem é que fica para terceiro elemento desta feta e porquê? Tipicamente um atleta forte e de preferência um atleta experiente que possa fazer a prova por si e foi exatamente isso que o Alpiarça fez apostou no seu atleta mais experiente o Duarte Marques um atleta habituado a grandes competições um atleta olímpico e conhecedor das suas capacidades e também de uma excelente leitura de prova e isso acabou por fazer toda a diferença logo no segmento de natação Viemos já ali a Luísa Condenso do Águias de Alpiarça também que foi escolhida cá está ela para integrar o terceiro grupo desta equipa e na corrida mantinha o ritmo no lugar dianteiro mas com algumas adversárias ali no seu encalço acabamos por ver aqui algumas adversárias de peso Entre as adversárias contavam-se Gabriela Ribeiro e Andréa Ferrum o Alpiarça viria a confirmar a vitória Correu bem eu fui a primeira a ir a natação correu bem saí juntamente com a barba da outra equipa fui com ela no ciclismo e depois no final da corrida perdi ali um bocadinho mas correu bem fomos sempre isoladas estava sempre eu e a minha outra equipa dos águias mas nunca vi as outras e aqui temos o pódio final das estafetas femininas vamos então tentar perceber a tabela final os águias de Alpiarça terminaram em primeiro lugar numa hora e 22 minutos o Alhandra Sporting Club foi o segundo classificado e o Sporting Club de Portugal em terceiro lugar na prova masculina vemos já alguns atletas desta terceira estafeta a saírem do parque de transição 1 para iniciar o segmento de ciclismo e vemos também já Duarte Marques a pedalar em grande vantagem era certo nesta fase que o águias de Alpiarça ia também dominar a prova masculina tudo indicava nesse sentido o Duarte ganhou uma vantagem logo na natação e apanhando-se na frente e numa distância tão curta seria difícil ser alcançado vemos também que a equipa do Portugal Talentos nesta terceira estafeta esteve sempre colada nos primeiros lugares e eles eram os maiores adversários do águias desde cedo eles colaram na frente ao águias e disputaram a prova ataque a ataque pelo menos até a terceira estafeta por isso fazia deles um candidato nesta fase ao segundo lugar o Duarte Marques está em grande forma? o Duarte Marques está sempre em boa forma digamos assim ele se calhar não está na forma que já nos habituou noutros tempos mas é sempre um atleta a ter em conta e o holandês Jorik Vanegdome que acaba por conseguir confirmar o segundo lugar desta prova por stafetas garantindo assim à equipa do Portugal Talentos esta segunda posição vemos já a Duarte Marques a passar a meta juntamente com os restantes atletas da sua equipa eles que estavam bastante satisfeitos com o resultado final foi uma disputa interessante até ao final depois da prova de ontem que ganhámos bastante duro bastante difícil quer em condições quer em termos de adversários foi duro hoje a tarefa era mais complicada ainda taticamente nós montámos a nossa estratégia com os nossos elementos tínhamos várias equipas para disputar o primeiro lugar acabou por ser a minha estafeta discutir ali a vitória no último segmento foi muito bom porque com estas duas vitórias deste fim de semana ficamos com 30 pontos de avanço para a equipa do Temos Talentos quando falta em princípio apenas mais uma etapa e aqui fica o pódio das estafetas masculinas vamos então olhar para a tabela classificativa mais uma vez o Águias de Alpiarça conseguiu garantir o primeiro lugar numa hora e 10 minutos o Portugal Talentos é o segundo classificado e o Garmin Olímpico de Oueras na terceira posição terminam assim as provas no Sabugal sob o lema Sabugal respira desporto esta localidade reúne as condições ideais para a prática da modalidade que por aqui já se tornou uma tradição recebemos há bastante tempo provas de triatlo e desportos ao ar livre efetivamente uma das apostas da autarquia é precisamente tirando partido da qualidade ambiental e da tranquilidade das nossas vias quer dos caminhos quer das estradas e depois também juntando alguma qualidade qualificação ambiental que temos e portanto alguns elementos diferenciadores como a barragem e outros aspectos portanto é uma das apostas do município é precisamente neste tipo de atividade de suporte ao ar livre Para o presidente da Federação de Triátil de Portugal esta foi uma jornada muito importante para o Campeonato Nacional de Clubes e que mais uma vez contou com um elevado número de participantes Este fim de semana disputaram-se duas etapas portanto são quatro etapas do Campeonato Nacional portanto falta só uma etapa portanto as coisas começam-se a definir e os clubes que estiveram presentes hoje marcaram de facto muitos pontos para a classificação final do Campeonato Nacional Foi mais uma excelente jornada de triátil portanto as pessoas que estiveram hoje no Sabogal puderam presenciar a terceira etapa do Campeonato Nacional na vertente de estafetas tivemos 58 equipas de estafeta em prova tivemos para além disso a prova aberta que teve mais cerca de 100 participantes foi uma excelente jornada Fica por aqui mais um Magazine Triátil Fica por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri